Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo do projeto que eu falei pra vocês já, né, que é o projeto que eu, o Roberto, a Isa, o Lucas Bravo, a Mariana e a Liara estamos fazendo, né, que vai ser vídeo durante todos os dias dessa semana, né, no caso de segunda a sexta, todos os dias no mesmo horário, então eu vou deixar o canal deles aí na descrição também, né, e quem não assistiu o vídeo de ontem, corre lá pra assistir e vai lá no canal deles assistir também, né, que tá incrível, eles também postaram no mesmo horário que eu. E pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de estudos, que é polianistudios, então se você não me segue, corre lá no Instagram e começa a me seguir que eu posto minha rotina diária, dou várias dicas de estudos, várias dicas de produtividade, e o post, o post, ó, o vídeo de hoje vai ser sobre o último post que foi autodisciplina, no caso vocês me pediram muito pra trazer esse vídeo, eu dei algumas dicas lá no post, né, sobre como criar autodisciplina, e vocês gostaram muito e pediram pra eu trazer um vídeo aqui detalhado, né, explicando mais e dando várias dicas pra vocês, então bora pro vídeo. Vou começar falando aqui que eu gravei esse vídeo durante o feriado, no caso aí eu tava planejando tudo que eu ia fazer no feriado, né, tudo que eu tinha que fazer mesmo, assim, da faculdade que tava acumulado, mas é lógico que não deu tempo de fazer tudo, até porque eu coloquei muita coisa, e tá tudo bem, eu deixei algumas coisas pra fazer depois, aí eu faço durante a semana mesmo, porque eu ainda tinha tempo, eu só queria adiantar algumas coisas também, e eu vou começar falando aqui pra vocês o quanto isso é importante, o quanto o planejamento é importante na sua vida. É muito importante você ter um planejamento, um plano de estudos, um cronograma de estudos, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Se você não tem as coisas que você precisa fazer, tipo, entregar um trabalho, fazer um trabalho, dia de prova, estudar tal coisa, se não tiver ali anotado, tanto no aplicativo ou numa agenda, um bullet journal, post-it, bloquinho assim, igual eu tô mostrando pra vocês, qualquer lugar, tá, que vocês podem fazer o planejamento, se você não tiver isso, você vai ficar meio perdido, e você não vai saber o que fazer. E quando você tem as coisas anotadas, tudo que realmente tem que ser feito, fica mais fácil, tá? Então, eu indico muito vocês usarem alguma coisa, qualquer coisa que vocês gostarem, pode ser planner, bullet journal, aplicativo, tanto faz, só usem alguma coisa pra planejar, pra ter um cronograma de estudos, você também precisa estabelecer um horário pra você estudar. Então, por exemplo, se você tem aula de manhã, você pode estabelecer um horário à tarde, tipo, das duas às cinco, e aí você vai fazendo intervalos aí durante, né, isso tem que ver também de acordo com o que você prefere, se você gosta de estudar durante muito tempo, ou se você prefere estudar, tipo, meia hora e fazer uma pausa, e aí você vai vendo o jeito que você prefere pra ter o seu cronograma e o seu planejamento certinho no horário do seu estudo. Galera, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, eu tô testando, vou aprender, né, a mexer no Anki, não sei se fala assim, mas eu tô assistindo o vídeo dessa menina aqui, Rafaela Veloce, ela tá falando sobre ele, e aí ela tá ensinando aqui como que usa e tudo mais, e antes eu tava usando esse Quizlet que eu indiquei pra vocês, né, que é de flashcard, porém o Anki, ele tem aquele negócio da curva de esquecimento, então é bem melhor, eu vou tentar aprender a usar, e eu baixei ele aqui no meu notebook mesmo, porque o aplicativo no iPad parece que é pago, então eu vou aprender aqui, e se der certo eu conto pra vocês. Enfim, um passo crucial pra você conseguir ter uma disciplina ali na hora de estudar, é você definir o horário, então vai fazer isso, define o melhor horário pra você estudar, o horário que você consegue ser mais produtivo e se concentrar, e deixe esse horário ali só pra isso, tá, não fica pensando que você vai ficar mexendo no celular, e pegando o celular pra ver uma notificação ou outra, não, realmente dedique esse horário para estudar. Olha gente, eu comecei a usar aqui, eu assisti outros vídeos também pra me entender melhor, e é muito legal porque aqui ele realmente faz o negócio da curva do esquecimento, ó, daqui, não sei quantos dias, mas tipo aqui tá cada dia do ano, então por exemplo aqui nesse dia 5 de abril eu vou ter 5 cards por enquanto que eu fiz, né, de marketing pra revisar. E eu achei bem legal porque aqui eu posso criar os cards de cada matéria, e ele organiza os dias que eu tenho que revisar cada matéria de acordo com o que eu, se eu erro, se eu erro, se eu acerto. Então eu achei bem legal, vou usando pra ver se eu vou me adaptar. E praticamente eu já estudei todas essas matérias aqui, tá tudo em dia, só que eu tenho que revisar. No caso, tipo, eu tenho os resumos aqui, e eu acho que eu vou revisar só por aqui, fazendo os flashcards, talvez eu faça um resumo ou outro quando eu tiver... Eu acho que tem uma matéria aqui que eu não fiz resumo ainda, que é de teoria da comunicação, e aí eu faço o resumo e depois passo pros flashcards, que eu acho que vai dar bem legal. Isso aqui ocupa pouquíssimo espaço no computador, né, porque eu baixei, e é bem rápido de você fazer. Eu gostei bastante, vamos ver se vai dar certo pra mim, né, por enquanto eu tô gostando. E sobre o Notion, eu ainda tô usando, eu uso mais é pra anotar e fazer os trabalhos, então, por exemplo, aqui, primeiro período, tem alguns trabalhos, aí tipo, eu clico, vai direto pra onde tava escrito, entenderam? Tipo aqui, e aí aqui tá tudo que eu tenho, por exemplo, de prova, aqui tá as minhas provas, ó, a data e o conteúdo, e aí quando eu faço, eu clico aqui e some. Então é bem legal, eu adoro usar o Notion, mas pra revisão não dá muito certo, né, eu não sei mexer pra revisão. Então esse Anki, eu vi muita gente falando dele, e eu vou começar a usar pra ver se vai dar certo pra mim. E, gente, praticamente aqui nesse bloquinho da Gravitando, né, de To Do, eu anoto as matérias que eu tenho, tipo, o meu controle de matérias. Então a cada dia, eu coloco aqui o dia e anoto o que eu tive. Então, depois que eu estudo, eu venho o risco. Por exemplo, aqui, eu tive na sexta-feira, dia 6, essas matérias aqui, então depois que eu estudar, fazer os exercícios, revisar, eu venho o risco. E é muito bom isso aqui, eu gosto bastante de anotando. E aqui no meu planner, eu coloco tudo o que eu tenho que fazer. Eu também gosto de colocar ali no bloquinho, né, como eu mostrei pra vocês, pra deixar aqui perto de mim. E agora eu vou começar a usar esse site, aplicativo, né, pra ver se vai me ajudar também nas revisões, porque eu sempre fico muito perdida. Se vocês tiverem alguma ideia aí que seja muito boa de revisão, podem deixar aí nos comentários também, por favor. Uma coisa que me ajudou muito a criar autodisciplina foi perceber quais eram os meus pontos fracos. Então, eu aconselho vocês a procurarem onde vocês estão bem. E no caso, pode ser, por exemplo, o celular, pode ser barulho, pode ser o lugar que você estuda. Tem vários tipos de pontos fracos, vocês têm que procurar e ver o que atrapalha vocês durante o estudo, né, na sua concentração e no seu foco. E depois que você conseguir achar, você vai criar uma solução pra ele. Então, por exemplo, se é o celular, né, se é as redes sociais, se chega a notificação toda hora, você pode colocar o celular no modo avião, colocar ele numa gaveta ou então usar algum aplicativo de foco, né, e isso vai te ajudar muito. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu criei aqui já 30 e aqui ele já colocou alguns dias que eu vou ter que revisar. Eu não vou colocar de todas as matérias, porque senão vai ser muita coisa de uma vez, né, tem que ser aos poucos. Então, amanhã eu adiciono mais alguns. Então, depois que você achar os seus pontos fracos, né, achar as soluções, vai minimizar as tentações, as distrações, né, que no caso, por exemplo, pode ser celular, ou então alguma coisa que você deixa ali perto, televisão ligada, sei lá, qualquer coisa assim, tem muita coisa que pode chamar sua atenção e aí você tem que ver o que te atrapalha, né. Isso é muito importante, porque se tiver coisas te atrapalhando, você não vai conseguir focar, então você não vai ter disciplina ali de ficar estudando naquele momento. Então, tente achar um momento ali, um horário do seu dia que tem mais silêncio e que você consiga estudar de boa. Outra coisa que você precisa começar a fazer é começar a visualizar as suas recompensas a longo prazo, né. A gente sempre tá vendo as recompensas de curto prazo, então, por exemplo, se eu conseguir fazer isso aqui agora, eu vou poder ver um episódio de série. Isso é muito legal, mas pra você, sim, ter uma autodisciplina completa, você precisa começar a ver as suas recompensas de longo prazo. Então, por exemplo, pra que eu tô estudando agora, né, pra que eu tô fazendo isso, pra que eu tô aprendendo isso? Ah, é porque futuramente eu vou entrar numa faculdade, eu vou aprender tal coisa, eu quero entrar na faculdade de medicina, eu quero entrar na faculdade de não sei o quê. Entenderam? É visualizar essas recompensas, colocar que aquele seu momento de estudo vai valer a pena futuramente, entenderam? Isso é muito importante e vai te ajudar demais. Uma coisa que me ajudou muito também foi criar uma rotina saudável, digamos assim, né. Eu gosto de acordar cedo e fazer as minhas coisas praticamente todos os dias iguais. Então, por exemplo, eu acordo, eu bebo água, eu faço minha skincare, aí eu faço devocional, eu leio um pouco de livro, eu como, tomo meu café da manhã, no caso, né. E é lógico que você tem que fazer a sua rotina, né, as coisas que você gosta, as coisas que você consegue. Não adianta você querer acordar 4 horas da manhã pra fazer um monte de coisa, sendo que você não é acostumado. É aquilo, pra você ter a auto-disciplina de fazer as coisas, pra você ter uma rotina, um cronograma legal, você precisa ir aos poucos. Não adianta, se você acorda, por exemplo, 10 horas todos os dias e tem aula à tarde, do nada você querer acordar 4 horas da manhã, sendo que você dorme meia-noite, entenderam? Tem coisas assim que tem que ser aos poucos. Então, não comecem assim, disparados, já achando que tem que colocar isso, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser daquele jeito, porque não vai dar certo. Eu já tentei fazer isso e, assim, não deu certo. Só me frustrei, fiquei triste, não queria fazer as coisas direito. Então, assim, vá aos poucos que você vai conseguindo. E as recompensas são muito boas. Normalmente, eu acordo 6 horas da manhã. Não é todo dia, tá? Tem dia que eu tô com muita preguiça e aí, às vezes, eu acordo tipo 7. Mas, de repente, é menos meus dias de aula. E isso é auto-disciplina, gente. Tem dia que vai dar super certo, porque você tá ali super animado e tem a sua disciplina. E tem dia que você vai estar muito cansado, desmotivado. E aí, tudo bem tirar um dia, assim, que não vai dar certo, entendeu? Pra você fazer as coisas igual você planejou. Mas isso não pode ser todos os dias. Tem que ser, tipo, um dia ou outro só. Então, essas são as dicas que mais me ajudaram. E eu espero que ajude vocês também. Se vocês tiverem alguma outra dica aí, podem deixar nos comentários, que eu tô sempre olhando de todo mundo. E é aquilo, né? Não adianta você querer depender de motivação. Muita gente fala que não tem motivação, não sei o quê. Mas, gente, eu também não tenho, tá? Tem dia que eu não quero fazer nada, que eu não tô com vontade de assistir aula, que eu não tô com vontade de estudar. E é normal. A gente não é uma máquina, assim, né? De conseguir fazer tudo. Não se frustre se você não conseguir ser produtivo, se você não conseguir bater as metas do dia. Porque é normal. Tem dia que a gente tá, assim, desanimado. Então, leve isso como uma motivação pro outro dia você ser melhor. É difícil. Eu sei que é difícil. Tem dia que eu passo, assim, nossa, cansadíssima, com muita preguiça. Mas eu tenho a minha autodisciplina já. Não é todos os dias que eu consigo colocar em prática, mas eu sempre tô tentando. E isso que é importante. Não é você conseguir ser 100% perfeito todos os dias, sabe? Conseguir fazer tudo o que você planejou. E sim você tentar. Se você tentou, tudo bem. Você já merece ali a sua recompensa, né? E o seu descanso. Isso é muito importante, você ter o seu descanso. Porque se você não tiver o descanso, você não vai conseguir estudar, porque você vai estar sempre cansado. E se você não organizar a sua rotina, você vai estar sempre, assim, perdido. Então, essas foram as dicas que me ajudaram muito. Eu espero que ajude vocês também. Já se inscreve no canal, viu? Pra quem não é inscrito. E deixa o like também. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem outras dicas, como eu falei, deixem nos comentários também, porque às vezes pode me ajudar e pode ajudar as outras pessoas que estão assistindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho